Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, que as promessas de Deus venham a se cumprir na sua vida. Eu tenho certeza que a oração desse dia, Deus vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Essa rápida oração, qualquer pessoa que orar vai alcançar uma vitória da parte de Deus para a sua vida. A oração do dia de hoje é junto com a oração do Salmo 23. E eu tenho certeza que Deus vai trabalhar na sua vida. Eu tenho certeza que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor não vai faltar na minha e na sua vida. Deus tem o melhor dessa terra preparado para nossas vidas. Deus tem uma obra a se concretizar na sua vida. Basta que você acredita, basta que você confie em Deus, porque eu tenho certeza que o seu milagre vai chegar. Eu vim te dizer que o Senhor está trabalhando em tudo. Deus está no controle e na direção de tudo. Basta você confiar, basta você acreditar, porque o Senhor é fiel para cumprir com a palavra dEle. Já deixa seus pedidos de oração aqui nos comentários e deixa o like. Vamos ler o Salmo 23 e depois a gente vai estar orando, que vai dizer assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar me faz em vez de pastos. Guie-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guie-me pelas veredas da justiça. Pô amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tua está comigo. A tua vaga, teu cajado me consolam. Preparais uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o nosso pastor e Ele não vai faltar na nossa vida. Deus vai trabalhar na sua vida. Deus, Ele é o seu pastor. É Deus que guia você. É Deus que tem uma cura para a sua vida. É Deus que vai mudar a história da sua família. É Deus que vai mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na sua vida. Que Ele tem o poder de libertar, que Ele tem o poder de curar, de salvar, de restituir, de restaurar. Talvez você está passando por uma luta muito grande. Talvez você está enfrentando um momento muito difícil. Mas eu vim te dizer nesse dia, o Senhor está contigo. O Senhor, Ele te ama. O Senhor, Ele tem um refrigério para a minha vida e para a sua vida. Somente no Senhor podemos confiar. Somente em Deus podemos depositar a nossa esperança. Somente em Deus podemos descansar o nosso coração. Porque Ele é Deus. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. Os seus projetos que você tem colocado nas mãos de Deus em oração, eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Eu tenho certeza que Deus vai operar. Eu tenho certeza que Deus tem um projeto muito lindo para a sua vida. O projeto de Deus para você é além daquilo que você imagina. Você não imagina o projeto que Deus tem para a sua vida. E Deus, Ele é o seu pastor. Deus, Ele é contigo. Deus está com você no meio da aflição. Deus está do seu lado no meio da angústia. Deus está do seu lado no momento mais difícil da sua vida. O Senhor é contigo. O Senhor, Ele ama você. O Senhor, Ele conhece o seu coração. O Senhor sabe daquilo que você precisa. Então descansa o seu coração em Deus. Confie em Deus porque Ele vai abençoar. Ele vai abençoar a sua vida de uma forma sobrenatural. Eu sei que talvez você não acredita mais. Talvez as pessoas estão dizendo para você que você não vai ser feliz. Que você não vai conseguir. Que você vai morrer nessa situação. Que a sua família não vai caminhar para a casa de Deus. Mas eu vim te dizer que Deus, Ele tem o poder nas mãos dEle. E operando o Senhor, ninguém vai poder impedir o projeto do Senhor. Deus, Ele tem o tempo certo, a hora certa de trabalhar. Então descansa seu coração em Deus. Descansa sua vida no Pai. Porque Ele está na direção. Se você orou, colocou nas mãos dEle. Confia nele. Porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Já não perca tempo. Se inscreva aqui no canal. Ativa o sininho. Porque todos os dias, às 4 horas da manhã, eu coloco orações novas aqui. E esse canal vai ser um canal de bênção na sua vida. O Senhor é o seu pastor e nada vai faltar na sua vida. Se você acreditar, depositar a sua confiança em Deus, o Senhor vai surpreender a sua vida. Vamos orar. Mas fique até o final. Para Deus garantir a vitória. Amantíssimo Deus e Eterno Pai. Na oração desse dia, Senhor, eu coloco a vida dessa mulher em Tuas mãos, ó Pai. Eu coloco, Senhor, a vida desse homem, ó Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar, ó Pai. Que o Senhor venha prosperar, multiplicar, trabalhar de uma forma grande, ó Deus. Pai, olha o coração dessa pessoa. Olha o coração, meu Pai, dessa mulher, Senhor. Deus e Pai, quantas pessoas que nesse momento estão passando pelo momento difícil. Quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão enfrentando uma situação, ó Pai amado, a qual a batalha é travada, a luta é grande, Senhor. O inimigo tem levantado com grande afronta, ó Pai. O inimigo tem investido, ó Pai. Mas eu sei, ó Pai, que o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Eu sei, meu Pai, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai faltar na nossa vida. O Senhor não vai faltar na nossa vida, Pai. Olha o coração dessa pessoa, esse coração angustiado. A depressão, talvez, ó Pai, tenha tentado tomar conta da vida dessa pessoa. A angústia, muitas das vezes, ó Pai, tem falado mais alto na vida dessa pessoa. Mas eu sei, meu Pai, que depois dessa oração, o Senhor vai trabalhar. O Senhor vai operar. O Senhor vai realizar uma grande obra, ó Pai, porque o Senhor é Deus. Porque o Senhor é fiel. Acreditamos em Ti, ó Pai. Nossa confiança está no Senhor, ó Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Inipotente descansará. Diz lá no Salmo 91, Pai. Confiamos no Senhor e nosso coração, Senhor, ó Pai, anseia por ouvir a Sua voz. Pai, fala conosco nesse dia de oração. Abre portas nesse dia, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que precisam de uma porta aberta. Quantas pessoas, ó Pai, que precisam de uma cura, que precisam de um milagre, que precisam de uma bênção, Senhor. Senhor da glória, quantas pessoas que nesse momento, ó Pai, estão pensando em tirar a sua própria vida. Pai, joga por terra todo o pensamento do inimigo, todo o pensamento de destruição, todo o pensamento, ó Pai amado, que vem acabar, destruir essa casa e essa família. Que o Senhor repreenda, que o Senhor joga por terra, que o Senhor, meu Pai amado, trabalha nessa mente, nesse coração, Pai. Aonde a mão do homem não consegue alcançar, aonde a mão, meu Pai amado, humano não consegue atingir, meu Pai amado, o Senhor consegue. O Senhor pode, ó Deus, Pai. Eu creio no Senhor, acredito no Senhor e sei, meu Pai, que o Senhor está na direção de tudo, que o Senhor está no controle de tudo. Quantas pessoas vêm sendo ceifadas, meu Pai, pela mão do inimigo. Quantos laços de acidente o inimigo tem armado. Quantas vidas, ó Pai, o inimigo está lutando para pelejar, para destruir, Senhor, Pai. Mas eu creio, meu Pai, que essa oração, Senhor, vai alcançar e vai abençoar. A oração do dia, juntamente com a oração do Salmo 23. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu tenho certeza que vai ser vitória, Senhor. Eu tenho certeza, ó Pai, que o Senhor vai confirmar milagre, que o Senhor vai confirmar a bênção, Senhor, em nossas vidas, Pai. Abençoe essas pessoas que estão compartilhando, a cada um que compartilhou, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa trabalhar, meu Pai. E aonde essa oração entrar, aonde essa oração chegar, Senhor. Que essa oração venha ser bênção do Senhor. Que essa oração venha trazer paz. Que essa oração venha libertar, que essa oração venha restaurar, que essa oração venha restituir, Pai. Que o Senhor possa abençoar a nossa vida de uma forma sobrenatural. Deus, trabalha naquilo que é impossível. Trabalha naquilo, ó Pai amado, que a gente colocou nas suas mãos. Se você quiser receber mais uma oração abençoada por Deus, clique aqui nessa oração que está passando na tela final, que vai ser bênção do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe.